A gente vai parar no parquinho, depois de sair da rodovia A rotatória direita, aí vai até o parquinho e para, entendeu? Agora ele vai bem devagar O meu é português de Portugal, ele nem lembrei Ficou uma entrada de ar aqui Nossa, pior cara, deixa queimar A marca do sol, cara Não dá para abusar, não A marquinha A marquinha Calma, é por isso mesmo Eu uso isso aqui para tirar a marquinha 4 cor na perna 2 cor na perna 2 cor na perna Brabo Tá aqui da cabeça 3 cor na perna E a outra está aqui 3 cor na perna Igual o meu Eu tiro isso aqui Let it go É? É a pele também? É a pele também Mas pegou o coração Eu tirei 9 pinta Então, isso é tudo bem Eu não tirei nenhuma Eu deveria tirar, mas eu tirei Eu tirei O que deu lá, Erso? Das 9? Deu alguma? Valterar? É? Não dá Não dá É foda A gente não pode abusar esse negócio Então, e a incidência do sol é fogo Não dá na hora mesmo Dá brabo Uma lá na testa Tá fora Dá para a quarta cirurgia É Se tem pele, tudo bem Se não tem, é aqui Se tem pele, tudo bem É O nosso é muito sensível Não pode abusar, não Antigamente, né? Ninguém protegia, né? Vamos dizer É difícil Hoje tem coisas de proteção Não, não Vê Tem uma sede que abusa Vem 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 Vem